Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a comunidade católica Servos da Divina Misericórdia trabalha há 20 anos em prol da reabilitação de homens, mulheres, jovens e adultos que sofrem do mal da dependência química. Nesse momento, a comunidade está fazendo uma campanha para adquirir máquinas e equipamentos a fim de fazer uma padaria, que vai não apenas dar o pão de cada dia para aqueles que são acolhidos, mas também através da venda conseguir finalmente a sustentabilidade da comunidade. E nesse sentido, nós precisamos da sua ajuda. Aqui embaixo, nós temos o número PIX e contamos, se possível, com a sua generosidade. Que Deus a todos abençoe. Legenda Adriana Zanotto